Eu sou Everaldo Guimarães, fui político na minha cidade por 30 anos, fui empresário e hoje eu sou dentista. Vendi minha empresa, larguei a política e passei a me dedicar ao meu consultório e dar um pouco de mim às pessoas que necessitam. Eu hoje sou o diretor-geral da Casa de Acolhedor Desafio Jovem, uma casa em que a gente acolhe as pessoas com doenças químicas e eu vou durante um mês ministrar um mini curso para as famílias e para os dependentes de químicas, de problemas de química. Farei isso porque eu tenho observado que a família fica doente junto com o dependente químico e não sabe como agir. E o grande mal hoje da sociedade são a facilidade dos nossos filhos se tornarem viciados. Eu falo dos nossos filhos porque a droga ela entra na família católica, a droga ela entra na família evangélica, a droga ela entra na família do espírita, a droga ela entra em qualquer religião. Ninguém está livre da droga. Então nós vamos ministrar isso por dia, eu falarei um pouquinho e a família e os dependentes químicos que por acaso vêem o filme, vai saber como agir. Nós temos hoje no mundo, a terceira causa de morte é a depressão. Aí o pessoal pergunta, puxa, mas por que a depressão está matando tanto? Está matando por causa dos dependentes químicos e eu vou explicar isso no meu curso. como a família vai identificar, como a família vai agir, porque além de ter um filho dependente, a família fica doente também. Então nós vamos ministrar um mini curso para que todos possam saber e possam agir corretamente evitando um problema maior, porque a droga ela leva à morte. Quando chega ao fundo do poço, os drogados geralmente suicidas. Então nós vamos mostrar para as famílias, nós vamos mostrar para os drogados que tudo há jeito na vida, que tudo pode ser recuperado, que vai depender dele e da família. Veja, não depende somente dele. Então nós vamos ministrar esse curso. A gente vai...